Vou acertar, ó galera, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Salve galera, Douglas Boletinaria com o vídeo aí de Last Day, um jogo muito da hora. Eu tô realmente bem viciado aqui nesse joguinho e aqui na Fazenda eu vou mostrar uma estratégia para vocês que eu aprendi, certo? No caso, você vai precisar da moto, não tem como fazer isso sem a moto. Então, eu consegui ela recentemente, faz o que? Uma semana, duas, pode ver que ela ainda não está toda da hora, né? Esses itens que eu vou usar, eu trouxe esses aqui, não sei se eu vou usar todos, trouxe algumas armas de fogo ali meio gasta, só para garantir. Primeiramente, você vai ter que esvaziar todo o tanque da moto, tá? Ela não pode ter gasolina para você poder conseguir empurrar ela aqui. Você vai vir nessa partezinha aqui do carro, empurrando ela para o canto. Vamos dar uma resinha aqui, para vir bonitinho. Certo? Você vai trazer ela para cá, ó. Mas deixa eu ajeitar ela aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Você vai apertando essa setinha aqui do lado direito, tá vendo? Segura ela e vai acelerando. Quando você chegar mais ou menos aqui, você vai ter que soltar, certo? Ó, soltou. Vamos ver se foi. Ó, aqui não pode passar. Tranquilo, a moto vai ficar nesta posição aqui. É, eu aconselho aqui a usar nos botões aqui de habilidade, esse aqui do lado, onde está o que atira aqui, ó. Você apertar esse de correr, ó. E aqui do outro lado de cura, tá? Para quando eu ver os bichinhos, você conseguir correr mais e se curar. Vamos ver se funcionou. Vamos chamar aqui um zumbi. Opa. Ó, já funcionou, galera. Já merece o seu like, hein. Já merece o seu like. Chama ele aqui, ó. Olha lá, galera. Show de bola. Daqui você já encontra um cantinho aqui, ó. Vamos ver. É que é meio treta aqui para você poder... Opa. Olha que show, galera. Olha que show. Olha a arma que você vai estar gastando. Essa arma é muito fácil de fazer, galera. Olha aqui, ó. Já merece o like. Se inscreva no canal. Comente aí o que você está achando sobre essa estratégia, certo? Tem gente que chama que é bug e tal. É. Pode ser um bug, mas para mim é uma estratégia. Primeiro que você precisa ter a moto, tá? É difícil pra caramba para conseguir a moto. É um benefício que ela te proporciona, certo? Vamos lá chamar o outro. Aqui. Opa. Vem cá. Corre, 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 corre. Quase. Não me bateu. Vamos ver se é... Vamos chamar ele para cá, ó. Aqui fica mais certo dele... Vamos ver. Vamos ver... A gente arruma um cantinho aqui. Opa. Opa. Vamos. É, ele foi muito pra lá. Vem aqui, ó. Ele só... Tenta deixar ele sempre aqui nesse tanque, perto do tanque da moto ali, ó. Um show de bola, tranquilo. Que nem é... O desenho lá, Rick Mord. Tranquileba. Fica tranquileba. Fica tranquileba. Fica tranquileba. Aqui. Certo? Eliminamos os zumbis cataporas. Vamos lá agora no zumbi selvagem. Por isso que eu trouxe essas placas aqui, galera, ó. Essa... Não tente matar o zumbi selvagem com... Com essa madeirinha aqui. Não vai dar certo. Eles vão te dar porrada e você vai morrer. Eu já trouxe algumas coisinhas aqui no tanque da moto. Pra eu... Poder equipar aqui na minha sede. Vamos lá chamar o selvagem. Vou vir aqui na frente dele. Ah! Corre, 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 corre. Beleza. Aqui que você tem que ficar esperto, galera. Que eu tô com essa roupa aqui. Se eu tomar uma porrada dele, vai... Vai doer. Arrasta ele aqui pro tanque, ó. Opa. Tem aqui de novo. Opa. Vamos ver se ali já dá. Não, vem mais um pouquinho. Ah! Tomou a porrada. Aí eu enchei. Por isso que é bom eu ter esse negócio de cura, ó. Olha lá. Beleza? Aí você chega aqui no cantinho. Vamos ver se aqui já tá bom. Tem que achar um cantinho e ele não te pega. Olha lá. Show, galera! Se você não deu o like, já deixa aí o seu like. Olha. Olha. Nossa de serra também serve. Racha cu que eu não testei, tá, galera? Eu sei que a massa de ferro e a pá você consegue. Você consegue muita pá farmando. É... As florestas. Se vocês quiserem aí eu mostro como é que eu farmo. Eu consigo muita placa farmando, galera. Ó. Agora... Geralmente tem o... É... Agora não tem mais zumbi. Tem os invasores, né? Vou deixar essa arma aqui. Só pra eu atrair eles. Vamos lá ver. Opa. Tô com fome aqui. Uma cenourinha. Tomar cuidado, galera, de abrir o baú aqui. Porque é sendo que não veio nenhum zumbi, né? Opa. Ó. Geralmente... Ó os invasores aqui, ó. Ah, não. Não invasor não. Corre. Corre, 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 corre. Tá vendo? Porque é bom essa habilidade aqui de... Da corrida, ó. Mesmo esquema, galera. Você coloca aqui. Puck. Chama ele aqui no tanque. Cadê? Ó. Demora um pouco. Tem que ter paciência. Tem. Ainda mais eu que eu... Eu tipo... Eu vou atraindo um por um. Pra não ter erro, galera. É aquele... É legal fazer a fazenda. Você consegue os itens legais. Ó. Sem segredo. Sem segredo. Já se inscreva aí no canal. Meu. Compartilha esse vídeo pra... Pra aquele amigo seu que gosta muito de Last Day. Porque... Meu. Olha essa estratégia, cara. Olha a arma que você tá gastando. Certo? Só chama ele aqui. Chama no tanque aqui, ó. Chama no tanque. Beleza? Ó. Acho que ele ficou muito longe. Ficou não. De boa, galera. Eu trouxe as armas ali. Mas pra poder matar... Porque às vezes você pode... É... Vem tudo junto. Aí fica difícil pra você matar. Sem tomar porrada aqui. É... Eu não sei se eu vou gravar o vídeo todo. Só... Só coloquei aqui pra vocês... Verem que funciona. Tá, galera? Tá, galera? Olha ali. Se eu não me engano... Eu não tenho mais os invasores não. Só porque eu falei, hein? Ah... Já já veio os zumbis catapora. Aqueles que... Olha lá. Já veio. Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque o grandão, ele te vê, cara. Aqui no... Quando tá batendo. Então ele vem correndo. Você tem que ficar ligeiro nisso. Eita. Tá. Agora não sei se tá vindo invasor ou se é só o zumbi catapora. Tá, deu uma travadinha. Olha, galera. Você tem que tomar cuidado que o zumbi tá vindo lá atrás. Você fica prestando atenção nele. Olha lá, ó. Tá vendo, galera? Cuidado nele. Já pega aqui a placa, ó. Pra você não gastar arma. Deixa eu ver. Meu sangue tá cheio. Ainda não encheu a cura ali. Eu vou colocar a cenourinha aqui, ó. Então é sempre bom você trazer uma arma de longo alcance. Que nem essa daqui, ó. Olha lá, ó. Show, galera. Show, show. Sem arma de fogo, ó. Sem arma de fogo, cara. Meu, nossa. Olha, você tá matando ali sem arma de fogo, galera, ó. Essas placas aqui, ó. Geralmente as pessoas não guardam. Ou gastam à toa. Guarda, galera. Pra essas ocasiões aqui, ó. Você viu? Eu matei lá fácil, fácil. Agora é só achar um jeito aqui, ó. De boa. De boa. Show de bola. Show de bola. Vamos ver até quando. Eu vou passando. Eu não sei se eu vou passar a fazenda toda, não, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu quero só mostrar pra vocês aí essa estratégia. Se vocês gostaram, hein, galera. Comentem. É. Eu demoro demais pra voltar. Eles acabam me batendo. Não tem problema, não. Eles tiram pouco, tá? A roupa. Pode ver que eu tô com essa daqui. Ela... Ela é toda reformada. Mas você pode vir com a... Com a dessa daqui sem ser reformada, tá, galera? É que eu vim com essa aqui que eu tenho um monte. Que eu vou reparando, né? Beleza. Ó, galera. O que eu tô achando engraçado é que não tem invasor. Só porque eu queria gravar com os invasor aqui pra vocês. Ah, não veio outro carinha, não. Eu sou meio... Medruso, viu? Mas tá bom, galera. O negócio... O esquema... É você não ter pressa, tá? Não tenha pressa. Achei aqui que ele tá com fome. Ia ficar já. Então, fica aqui no guidão da moto. No tanque, quer dizer... Que ele vai vir, tá vendo? Ele vê você, se não precisa... Caramba! Ah, tomei. Sabia que ia tomar. Eu tinha que ter esperado ele mais um pouquinho. Você tomou porrada dele? Você já enche o sangue. Tem que ficar acima de 100. Se você tem só 100 de vida... Pode ver que ele não arranca muito. Nessa roupa aqui ele não arranca muito. Na outra... Já deve... É, você não vai morrer. Ai, caramba, tomei. Foi mal aí, galera. Tem que arrumar um cantinho aqui. Certo? É que eu cheguei muito perto. Olha lá. Show! Show! Não falhou, galera. Não falhou. Eu que mosquei mesmo, tá? Olha aí. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Ah tá! Espero que você tomasse porrada aí. Eu não sei o que aconteceu ali não. Ele ficou com raiva de você. Toma gala. Toma cuidado, galera. Certo? Eu vou... Atrair mais um aqui. Eu vou finalizar o vídeo, tá? Porque... Pra fazer a fazenda aqui... É bem longo. Se vocês gostaram do vídeo, comentem. Tá? Que eu trago mais. Cadê o selvagem? Vem cá. Catapora. Vem cá. Você também. Ali é o touro. Não quero ele não. Certo? Se vocês quiserem mais tática aí. Que eu tenho um segredo também. Pra poder abrir sempre a fazenda, tá? Bem, pelo menos eu... Eu fiz duas vezes. Tá? Do mesmo jeito. Deu certo. Tava tendo problema pra poder abrir a... O celeiro, né? Na casa... A porta lá do celeiro. Aí eu aprendi um esquema. Deixa eu tentar matar ele aqui antes de vir o outro. Que eu já consegui abrir... Duas vezes seguidas. Pra quem não sabe, o... O celeiro, ele... Ele tem uma certa... Aleatoriedade, né? Pra poder... Aleatoriedade. Nossa! Ele é meio aleatório, né? Pra poder abrir o... O celeiro. Pô, ele ficou longe. Vai e volta. Certo? Não me deu porrada dessa vez. Galera, pra você ver... A gente quase tô... Até agora... Nenhuma... É... Arma inteira daquela... É... Da... Da lança, né? E essa placa aqui também não. Eu acho que ele ficou longe. Eu tô com medo de chegar perto. Ah! Eu tomei. Falei que eu fiquei longe? Mas agora ele tá pertinho. Enche o sangue. Deixa acima de 100, hein? Tá, galera? Traz bastante cenourinha aí. Eu tô ensinando aí pra... Ah! Tá caramba! Tá dando errado aqui. Vamos achar... Encher aqui, ó. Vamos colocar aqui. Você tem que achar um... Um canto certo, tá, galera? Que nem ele ficou aqui bem no... Tá aqui da moto. Opa! Ah! Tá tomando soco dele, né? Tá bravo agora. Vamos ver aqui. Aí! Achei! Você tem que achar o ponto. Tá? Ali eu tava bem na frente dele. Ele não gostou, não. Então, eu tô ensinando aí pra vocês, tá, galera? Então... Com isso, vocês... Vão adquirindo mais aí... Mais habilidade pra poder tá fazendo isso, tá? E... Ficando melhor. Eu vou até aqui, ó. Vou atrair só mais um zumbi aqui. Vamos ver. É o arrebatador, né? Eu acho. Ah, não. É o selvagem. Tá? Vocês viram que funciona, tá, galera? Então... Tem algum... Você pode tomar algumas porradas assim. Só tomar cuidado. Nossa, minha moto tá sujinha. Depois, quando eu conseguir trazer, eu já tô já com a nova pintura lá da moto. Só falta realmente as coisas pra pintar ela, né? Vou tentar ficar por aqui. Ai, tomei. Galera, toma cuidado com isso. Eu tô... Moscando muito aqui. Ele tá me dando porrada. Mesmo assim, não é aquela porrada aí que, tipo... Muito forte. Vamos ver se daqui dá. Ó. Deu. Ai, caramba. Beleza. Você tem que achar um cantinho aqui, ó. Você já vira que funciona, né, galera? Você só tem que... Vamos ver se aqui ele vai me bater. Acho que ele tá muito perto ali, ó. Você pode tá usando a arma, tá? Ai, caramba. Ele não me bateu, eu saí. Galera, comentem aí. Como vocês fazem a fazenda. Se... Se te ajudou. Eu acho que ele vai me dar uma porrada ali, hein. Vamos mais pra cá. Eu ainda não sou aquele tipo... Ele vai me dar uma porrada aqui. Não? Não. Estouro. Olha, galera. Ele me deu uma porrada. Ai, caramba. Ó. Como vai ser o último, eu não vou mais lá. Vou colocar aqui uma arma gasta. Certo? É que eu queria mostrar pra vocês também. Quando tem invasor aqui, o que você tem que fazer, tá, galera? Porque quando tem invasor, eles têm arma. Certo? Essa da M16 aqui, eles conseguem te acertar. Então, se você ficar aqui no cana aqui, eles vão atirar em você. Certo? Então, pra isso que eu trouxe as armas. Que, no caso, nem precisou, tá? A maioria tá gasta aqui, eu só trouxe mesmo só pra já poder... Porque é difícil conseguir arma, né? Pra gente aí. Eu não tenho... Eu fico farmando, faço bastante bunker. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo do bunker também. Eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro andar. E depois ativo o protocolo e mato o cego. Você consegue muito aí. Se vocês quiserem que eu mostre aí como é que eu faço pra limpar o bunker também, tá? Então, é isso aí, galera. Seu estratégia aqui da moto, tá? O invasor, você vai precisar da arma pra poder matar ele, tá? Opa! O que é que é ocorrendo ali, bicho? Fiquei assustado agora, hein? O que é? O que é? O que é? O que é? Galera, é um invasor. O que é que eu falei de invasor, galera? O que é que eu falei? Eu não tô vendo eles. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é que eu... Só fui... Só fui eu falar de invasor, galera. Tem invasor. E tá logo com a doze. Então, esse é o problema, tá vendo? Então, vou finalizar o vídeo agora. Se você não deixou o like, se você não se inscreveu, já se inscreve e deixa o seu like, ó. Olha aqui como você vai matar o invasor, galera, ó. Você viu que ele viu o sangue no zóio, ó. Ele já tá com a arma ali, ó. Você até pode tentar matar ele na porrada, tá? Olha lá. Pô! Vamos, vamos, último tiro. E o último tiro da arma, tá? Tá! Eliminado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Douglas Bullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Esse jogo é muito legal, tá, galera? Eu não falo palavrões nos vídeos. Vou tentar não falar, tá? Para vocês poderem compartilhar aí para qualquer faixa etária de idade, tá? Sendo que esse é um jogo de tira, né? Não é para todas as crianças que podem estar jogando. Vamos ver aqui se vai vir mais um invasor. Ah, caramba! Tem mais um invasor, galera. Eu ia finalizar o vídeo, mas vamos ver se ele tá com arma. Parece que não, hein? Tá com facão. Será que dá para a gente eliminar eles aqui? Que nem o gigante selvagem? Olha lá, ele vai dar uma porrada. Deu. Vamos ver se o alcance da arma dele não é o mesmo do que a da nossa. Vamos ver se a gente consegue acertar. Olha, galera. Galera, galera. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Os que estão com arma, você usa arma. Os que não estão, ó. Essa placa aqui de trânsito é muito útil, tá? Para você abrir os loots, você sempre vem mais ou menos até aqui, ó. Para ver se não tem nenhum invasor vindo, tá, galera? Ó, eu vou pegar aqui. Ó, já ganhamos uma arma. Show. Galera, show. Já ganhamos uma doze aqui, tá vendo? Não, ela nem gastou nada e já ganhamos outra blusa ali. Show de bola, galera. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo completo aí, Fazendo a Fazenda, tá? Esse foi o primeiro vídeo aí de Last Day. Então, eu quis trazer aqui essa estratégia aqui para vocês. Funciona, tá? Então, comentem, compartilhem e deixem o seu like. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho